HAPPY VIDA! Não está montado, pá. Tens que sair e entrar, Hugo, se calhar. Foi como aconteceu há bocado também, no backstage. Quando estavam a maquilhar, aconteceu-me mesmo. Ah, espera aí, estava sem som. Ih, caralho! Puta-se que a puta, velho! Já cá está, já cá está. Puta-se que a puta de microfone! Seu megafone, tens aí, não é? Ora, boa noite, pessoal. Esqueci-me aqui de ligar o botão para desculpar lá. O que é que estávamos a dizer, pá? Estava a dizer que está tudo bem. Ah, por isso é que estava a falar mal da equipa de maquilhagem. Eu puse isso lá no chat. Não, não seria justo aí o Crypto Geek a perguntar se eu vou participar do giveaway. Não era justo. Não era justo. Até porque... Eu já tenho uma coisa dessas. Portanto, eu não vou dizer nada, né? Obviamente. Mas eu já tenho um, portanto. Não vou ficar com dois nisso. Mas há outras coisas, há outras coisas, não é só essa. Ah, está bem, está bem. Eu só vi uma, não sei, as outras não sei. Então, pá, estás boulies? Ou seja, nem por isso. Eu continuo boulies. Continuamos em... Ô Nelson, tu viste... Alguém disse aqui no início... Eu já estava a ouvir. Nós não estamos nada em Bermarca, pá. Alguém aqui disse ao início do arco e dos comentários... Menos de 100... Ah, está aqui do Miguel. Menos de 100 é foda. Menos de 100 é foda. Sem capa. Menos de 100 capa. Vocês já sabem que o F-Humano e o podcast não faz previsões, só ajuda o pessoal a entender os gráficos. Portanto, ninguém aqui vai dizer qual é o valor, porque eu já não quero saber disso. E vou apresentar hoje três cenários possíveis de o que é que pode estar a acontecer. E depois as pessoas decidem e preparam-se para cada um deles, se à medida que quiserem. E se quiserem. Se está para baixo ou de lado. Só há três cenários possíveis. Ou sobe, ou vai sideways, ou vai cair. Portanto, só há três cenários possíveis. Ou o ecrã deixa de funcionar. Ou o ecrã deixa de funcionar. Para ir a ver como aconteceu. Já estou a dar-me sinto. O meu maior fã de sempre aqui no Art For Café, que é o António Pais. Acho que é António Pais, não é? Ah, António Pais. António Pais é o nosso. É o melhor fã que eu tenho no Art For Café. Já deve estar a esfregar as mãos de contente para eu estar a gozar com isto. Mas pronto. Bora lá, então, para a análise. Obrigado, António Pais. Eu sei que ele deve estar a ver, seja aonde for, mas está escondido. Ah, ele não gosta de análise. Ele não gosta de análise. Ele realmente passa para a frente. Não, ele não gosta é de mim, não é da análise. Ah, é a ti? Não, mas ele não gosta mesmo de análise. Ele não gosta de análise. Não gosta de análise, o António? Não, o António Pais não. Ok. Também, no fundo, a análise é para quem costuma fazer, quer ou quer, fazer trade, ou quer pontos de entrada, ou pontos de saída. Já algum de vocês comprou cloud mining ou não? Não, não, não. Não, não. Eu tenho que deixar-se. Vou, mas depois esqueço-me. Vou mandar a carta com o cheque, mas depois esqueço-me para o cheque lá. Basta. Basta. E o que é que vai ser que faz? Basta. É lá. Olha, vou hoje de hoje, já está. É lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos ao mercado, então. Deixa-me pôr aqui o... É, pá, isto está tudo verde. Estive a dormir e isto ficou tudo verde. Tenho que ir a dormir mais tempo. Pois, olha. Agora tenho que te pôr aqui em grande plano. Hoje quando estava a fazer... É, pá, porque quando eu estou a fazer o meu... Quando eu estou a fazer o meu podcast à tarde, está sempre tudo vermelho. Quando venho com a OrgFork, está sempre tudo verde. Somos nós que mudamos as imagens. Ok, então... Devemos alteração. Vamos lá ver os números de hoje, para ver o que é que está para aqui. Já sabem pessoal, isto são números só relativos ao spot market. Portanto, isto não tem nada a ver com derivativos, nem nada desses números. Isto são as últimas 24 horas de trading em spot market. E neste momento a Bitcoin está nos 47 mil e 44 e 45 dólares. Corresponde a 2,73% de subida desde as últimas 24 horas. Portanto, há 24 horas atrás. E com o valor de trading está a cair mais. 8,5 bilhões de dólares. Está a cair bastante. Antigamente, para aí há 3 ou 4 semanas atrás, andávamos nos 20 e tal bilhões de dólares. A cada 24 horas, neste momento, o trading está cada vez mais reduzido, o que significa menos liquidez no mercado. Portanto, cuidado com isso. Já sabem que às medida que vai havendo menos liquidez e menos trading no spot market, isso vai corresponder também a, portanto, mais volatilidade. É mais fácil o mercado ficar volátil. Que, aliás, tem-se visto, não é? Esta acumulaçãozinha que temos a andar aqui para um lado e para o outro. Mas que já vamos ver aqui nos gráficos. O segundo lugar continua com o Ethereum. 3.991 dólares. Subiu 3%, 3,84. Nas últimas 24 horas. E o volume de trading do Ethereum, bastante perto, com 7,9 bilhões de dólares no último dia. Pronto. O resto já sabem. Podem ir ver no CryptoWatch, se quiserem ver os números. Ou vocês também já têm outras coisas. Portanto, está tudo verde. Hoje de manhã, quando acordei, estava tudo vermelho. Durante a noite tinha estado a cair bastante. Entretanto, já houve aqui recuperação. Portanto, estávamos mais ou menos neste ponto hoje de manhã. Aqui na Bitcoin estávamos cá embaixo. Tinha caído isto tudo durante a noite. Entretanto, voltou a subir. Já caiu novamente e agora está a recuperar outra vez. Portanto, está tudo no verde. E a malta toda aqui, estas coisas todas a seguir, já está tudo a seguir a Bitcoin. Portanto, também estão a subir. O que é bom sinal para o automóvel. Ok. Agora, vamos para... Eu não tinha aqui nada. Ah, ia só antes disso. Desculpem lá. Ia-me esquecendo. Ver se isto já recuperou. Mas acho que não. Não sei se o mempool está a funcionar ou não. Não, ainda não está. Já fiz refresh e não aparece nada. Este sai tentado com problemas. Não sei porquê. Eles têm tentado aqui. Não estão a conseguir mostrar o mempool. Mas pronto. Vamos aqui para os gráficos. E onde é que andam os gráficos? Está aqui. Ok. Vamos começar pelo total. Cá estamos no total market cap. Grande correção dos 3 trilhões. Ontem fizemos o all time high. Mais ou menos no dia 10 de novembro deste ano. Fizemos uma correção ABC. Corresponde à quarta onda Elliot Waves. Da qual ainda falta mais uma extensãozinha. A onda 5 para acabar isto. Portanto, vamos ver onde é que vamos parar. Mas essa coisa está difícil de acontecer. Neste momento já estamos dentro novamente e perto da linha dos 50% do contexto. O que significa que estamos a chegar a um ponto de acumulação. E o trend channel caiu. Portanto, já obviamente. O trend channel, que é a linha verde em zig-zag, que vinha aqui a subir. Apesar, por exemplo, aqui na linha, aqui na correção da onda 2, nem chegou a mexer. Ou seja, ele continuou sempre a subir. Mesmo com esta correção que houve dos, só para não me esquecer e para dar um número certinho, dos 2.45 trilhões até a 1.75 trilhões. Foi a primeira correção depois do reverse em julho. Fizemos uma onda 3 um bocadinho estranha, porque ficou mais curta ou talvez quase do mesmo tamanho do que a onda 1. E na onda 4, então, o trend channel caiu e fez aqui uma inversão que eu, por acaso, não gostei muito. Mas, em todo o caso, continuamos dentro dos contextos. Já sabem que as linhas, estas caixas cinzentas, são os contextos em baixo, o de suporte, em cima o de resistência. E é o indicador que faz isto tudo, não sou eu. Portanto, o indicador é que põe aqui os contextos e os trend channels. E neste momento ainda temos espaço para mais uma correção, se acontecer ou não. Mas já vamos lá, quando eu estiver a ver o gráfico da Bitcoin, se poderá acontecer ou não. Eu vou-vos dar hoje uns quantos cenários diferentes daquilo que eu ando de imaginar. E vou-vos mostrar também um padrão que encontrei, muito parecido aqui, um fratal que eu encontrei, que acho que faz todo o sentido falar hoje. Neste momento estamos ainda dentro daquele retângulo que eu desenhei há não sei quantas semanas atrás, quando disse que se começássemos uma correção, muito provavelmente este retângulo seria o worst case scenario. Portanto, o pior caso que podia acontecer era vimos parar aqui e neste momento cá estamos. No entanto, o facto de não estarmos ainda a continuar a cair, e o facto de já termos feito uma onda corretiva ABC leva-me a acreditar que estamos em período de acumulação e, muito provavelmente, se houver mais uma manobra de volatilidade para baixo, muito provavelmente o esticance máximo poderá ir até 1.87 trilhões, que é o fundo aqui do trend channel, numa altura em que já poderá vir o contexto de suporte a subir, porque o contexto de suporte não vai cair já, obviamente isto é, estes contextos demoram mais tempo do que o time frame da própria candle, portanto isto são candles diárias, e aqui estamos a ver que são, as atualizações são, eu vou já-vos dizer aqui, portanto, 1 até 1 certo? Portanto, cada vez que passa um mês, isto é atualizado, os contextos são atualizados, apesar das velas serem diárias, o contexto é sempre atualizado em termos mensais, e portanto, até ao fim deste ano, ainda vamos ter o contexto de suporte aqui, a partir de janeiro ele vai atualizar, ele vai continuar a subir, devido a toda esta movimentação, desde os 29 mil até aos 69. Portanto, neste momento estamos em acumulação, todo o mercado de cripto caiu, todas as moedas em conjunto caíram, obviamente tivemos uma correção de 800 bilhões, portanto, caímos dos 3 para 2.2, que é mais ou menos onde estamos agora, na realidade até fomos um bocadinho mais abaixo, neste pico máximo, em que houve aquela volatilidade há uns dias atrás, mas eu continuo a acreditar que estamos no final da onda corretiva ABC, e que vamos entrar em acumulação. O contexto, no entanto, continua a dar espaço para um bocadinho mais de correção, se ela existir, eu não acredito que vá continuar muito, o momentum diz que os bears e os bulls já começaram a apurrar uns com os outros, portanto, anteriormente, desde o dia 10 de novembro, só havia berges a comandar o mercado, no entanto, aqui já mais recentemente, foi no dia 9 de dezembro, os bulls começaram a mostrar-se, portanto, depois desta caída, desta descida aqui enorme, que depois recuperamos praticamente dois terços da vela, que foi há uns dias atrás, os bulls começaram a aparecer e começaram a comprar. São estes pontinhos verdes aqui em baixo, que vocês estão a ver, esta linha verde na diagonal, e os bears são esta linha vermelha cá em cima, na diagonal também, portanto, até o dia 9 de dezembro não tínhamos bulls nenhum, e a partir do momento que começamos a chegar a estes níveis, os bulls começaram a aparecer e começaram a comprar no mercado, e portanto, é bom sinal, já estamos aqui com um sinal, pelo menos, de que estamos a chegar a níveis bastante interessantes para os bulls voltarem a comprar e poderem inverter o mercado aqui nesta zona. Portanto, vamos ver o que é que acontece até ao fim do ano, ainda temos duas semanas, mais ou menos, hoje estamos a 18, temos mais ou menos duas semanas até ao fim do ano, portanto, vamos ver se ainda conseguimos inverter isto antes do fim do ano. O momentum também caiu bastante, esta linha amarela dourada que vem aqui para baixo, e portanto, quando esta linha, isto é basicamente o deviation from the mean, aqui mais ou menos a meio temos o zero, e a partir do momento que a linha do momentum cai para baixo da linha do zero, aumenta as probabilidades de reverter e voltar para o zero. Portanto, a tendência desta linha amarela é andar sempre junto ao zero, já sabem como é que funciona matematicamente uma deviation from the mean, ou seja, um desvio do que devia ser o ponto do mercado, o ponto perfeito do mercado, que devia ser sempre no zero aqui no momentum, neste momento estamos abaixo do zero, e portanto, a tendência é que quanto mais nos afastamos do zero, mais rapidamente as probabilidades de voltar para cima aumentam. Neste momento já estamos abaixo do zero, e portanto, o momentum pode estar a fazer aqui uma inversão, ainda não sabemos, vamos precisar de confirmações, que eu já vou mostrar no gráfico da Bitcoin, mas veem aqui, por exemplo, atrás nesta zona, em que o momentum começou a descer, passou para baixo do zero, e assim que passou para baixo do zero, começou logo a fazer sideways, e voltou a subir, portanto, isto foi aquele período correspondente, aqui, à onda corretiva 2, e este, quando voltou a subir, foi a onda 3, daquela Elliot Waves 1 to 5, que agora vamos ver à bocado. Portanto, vamos ver, há aqui alguns sinais que dizem que os bulls estão a aparecer, realmente a comprar nestes níveis, isto são níveis interessantes para comprar, sem dúvida nenhuma, deste que o mercado não comece a cair, e passe, e que a gente perca o suporte daqui do fim da onda 2, se perdermos esse suporte, aí é que estamos numa desgraça, portanto, isso tem que ser analisado depois na altura, mas é muito mal se isso acontecer. Portanto, relativamente ao total market cap, basicamente é isto, e vou passar então, aqui ao gráfico da Bitcoin, e vou pôr no semanal primeiro, já agora, vou também informar, que, decidi mudar a cup and handle que tínhamos, eu estive a comparar as duas cup and handles, houve realmente algum, havia duas ou três coisinhas, que eu não gostava muito na cup and handle anterior, que vinha só até aqui, aos 52 mil, do preço da Bitcoin, portanto, mais ou menos é em gosto, e vocês lembram-se que eu tinha a cup and handle, a fazer só esta parte aqui de baixo, até este ponto de subida, este swing high, e tinha a handle a fazer a onda corretiva 2, neste momento faz mais sentido, aliás, sempre faz mais sentido, porque a propriedade da cup and handle diz, que normalmente vem de um pico de swing high, e esta anterior que eu tinha, estava a começar a meio da descida, portanto, havia esse ponto negativo, relativamente à cup and handle que eu tinha, e esta aqui não tem esse ponto negativo, porque esta está perfeita, em todas as propriedades que compõem este padrão, começa no all time high, e vai precisamente até ao swing high, onde começa a handle, que foi basicamente quando ultrapassamos o all time high anterior dos 64 e 800, e fizemos os 69 mil, portanto, em termos de diferença de 65 para 69, são 4 mil dólares, aqui no gráfico mal se vê essa diferença, é muito pouco, e faz muito mais sentido ter a cup and handle que temos agora, aqui, do que a anterior, em que a handle era basicamente esta onda corretiva 2, portanto, isto dito, significa que temos novos targets, obviamente, e se isso acontecer, será muito bom, o novo target desta cup and handle, é 98 mil dólares, portanto, ah, e há outra coisa, também muito importante que eu não referi, vou referir agora, esta aqui é mais perfeita, no sentido em que a handle, já desceu precisamente até aos 50% da cup, portanto, a perfeição da cup and handle, vem com o facto de estar a começar, num all time high ou num swing high, e fazer exatamente a cup, até ao mesmo nível, passado algum tempo, portanto, passado aqui alguns meses, desde abril até novembro, quanto maior for, em termos de tempo, a cup and handle, melhor, porque dá para ser mais perfeita, e a handle, uma das propriedades, é que a handle, tenha que vir o preço, mais ou menos, até 50% da altura da cup, o que aconteceu hoje, portanto, é perfeito, foi até ao fim do triângulo ascendente, que temos aqui no gráfico semanal, é ótimo, ou seja, todos os sinais começam a fazer sentido, vamos ver, é se depois se concretizam, e se realmente vamos ter confirmações, sobre isto tudo, portanto, eu vou voltar a pôr o gráfico no auto, só para se ver melhor, deixamos de ver o target, mas já sabe, o target para esta cup and handle, é mais ou menos 98 mil dólares, o que também, por coincidência, alinha-se com o que muita gente dizia, que o próximo high, vai ser à volta dos 100 mil, e neste momento este target dá-me 98, portanto, bastante perto daquilo que os grandes analistas, o Plan B e o Willi Wu, andam a falar, portanto, coincido com isso. Portanto, temos uma cup and handle, temos uma nova cup and handle, temos uma nova handle, essa handle foi aos 50%, e agora, é engraçado, que este triângulo que aqui está a ver, que é o triângulo ascendente, que eu tenho no gráfico semanal sempre, foi precisamente a correção, tem vindo até aqui, e foi tocar exatamente, este triângulo está desenhado há não sei quanto tempo, vocês têm visto este triângulo várias vezes aqui no Art Fork, e reparem onde é que a vela foi bater, a vela foi bater precisamente em cima do lado inferior do triângulo, portanto, o lado ascendente inferior do triângulo, que é precisamente onde costuma haver o reversal do price action, portanto, fazer a reversão do preço para cima, e voltar a tentar novamente o breakout deste triângulo, também já sabem que, eu por acaso não fiz isso, mas vou fazer agora live, que eu até acho bastante interessante, o triângulo ascendente funciona desta maneira, quando há um breakout no triângulo ascendente, normalmente o target desse breakout, é equivalente à altura da lateral do triângulo, portanto, o que vamos fazer aqui é, eu vou fazer aqui o desenho da lateral, e vamos ver se isto vai bater perto dos 98, que eu não faço a mínima ideia se vai ou não, mas vamos ver se vai bater ou não, agora vou puxar isto para baixo, e vamos pôr isto aqui, acho que dá um bocadinho acima, epá, dá 97 e meio, é incrível, dá 97 e meio, eu não tinha feito isto ainda, mas pronto, tinha aqui o triângulo ascendente, porque estava à espera que se concretizasse o breakout do triângulo, normalmente o target do triângulo é muito parecido ao da cup, é basicamente à altura da lateral, e foi bater, isto por acaso nem estava certinho, agora é que está certinho, aqui mesmo assim, e... 97 e meio o quê? Dá 97 e meio, dá 97 mil dólares, 97 mil e 500 dólares de target para o triângulo, o que coincide exatamente com a cup and handle, ok? Portanto, é extremamente engraçado, eu não tinha feito isto, e aproveitei agora para fazer live, que até acho que é mais interessante, mas o target do triângulo bate exatamente com o da cup and handle, e pá, vamos ver se isto se concretiza, se tivermos as confirmações, para isto se confirmar tudo, é preciso que o preço faça aqui reversal agora, comece a subir, faça o breakout do triângulo e do topo da cup, e faça uma onda 5 Elliot waves, portanto, isto tem tudo que se concretizar, tem que todos os padrões bater certo uns com os outros, e se isso se concretizar, muito provavelmente vamos ficar perto dos 97, 98, 100 mil dólares, que são os targets que dão aqui o, portanto, o triângulo ascendente, a cup and handle, e a contagem Elliot wave. Agora, é para isto tudo acontecer, lá está, vamos ter que ter confirmações, e eu vou já passar ao diário para vos mostrar, uma das primeiras, no entanto, ainda queria referir aqui, o RSI, o padrão do RSI que eu detetei há uns tempos atrás, continua a desenvolver-se basicamente parecido, portanto, temos aqui uma zona em que ele andou a beijar aqui os 70% do RSI, depois fez uma grande correção, e depois lentamente começou a subir, até passar os 70% do RSI, e fazer o início desta onda, desta onda não, deste movimento parabólico, até ao primeiro all time high dos 64 e 800, aqui continuamos com o mesmo padrão, o RSI andou aqui a beijar os 70%, fez esta grande correção, e agora está a ir basicamente sideways, hoje houve um bocadinho mais, esta semana houve um bocadinho só mais de descida, mas no entanto isto é praticamente nada no RSI, continuamos a fazer sideways, e se fizermos aqui a tal inversão, que eu estou a dizer que devíamos fazer, ou que seria o cenário A, que é o cenário da perfeição, se fizermos aqui um reversal do price action, o RSI vai efetivamente continuar a subir muito lentamente, até passar a linha dos 70% do RSI, o que poderá demonstrar aí nesse ponto, uma última, como é que aquilo se chama? Final Access, o Final Access da Onda 5, será basicamente o target seguinte, que se coincidir com os 98 mil será perfeito, portanto, tudo se conjugará para que isto fosse perfeito, mas isto é o cenário A, é o cenário que eu quero apresentar ainda, e no qual eu ainda deposito bastante esperança, se nós não quebrarmos a parte de baixo do triângulo, é o cenário que eu ainda considero viável, e que tem mais probabilidades de acontecer. Portanto, vou só definir qual é o cenário A, reversal do price action, em cima do lado ascendente do triângulo, que é o lado de baixo, este lado aqui, reversal price action, breakout da handle, breakout do triângulo, target 98 mil. Isto é o cenário A, se acontecer nos próximos meses, o que eu posso dizer é que poderá demorar alguns meses até chegar ao target, muito provavelmente, meados do ano que vem, final do primeiro quarter, segundo quarter do ano que vem, é o que é possível, digamos assim, olhando para a barreira do tempo, para que isso acontecesse, o cenário A concretizar-se. Cenário B, o cenário B não é tão bom, perdemos aqui o suporte do triângulo, perdemos o suporte dos 44 mil, e muito provavelmente vamos fazer um retest aos 40, 42, que é o previous swing low, que é este low aqui, que corresponde ao fim da onda corretiva 2, ok? Que também, por coincidência, também tocou precisamente ali, na parte de baixo do triângulo, e fez o reversal do price action. Portanto, já são muitas coincidências, para isto poder estar tão errado assim, eu quero acreditar nisso, mas se nós partirmos aqui o triângulo, é mau sinal. Portanto, é o cenário B, é o primeiro mau sinal que vai acontecer, e poderemos muito bem estar a testar, o previous swing low, mais ou menos, aos 40 mil, 41 mil, ok? Se isso acontecer, é mau, podemos estar a formar um head and shoulders, e um head and shoulders, eu não queria que acontecesse nesta fase do campeonato, porque isso pode provocar, o próximo ano 2022, ser um ano bastante mau, ok? Tendo em conta que o head and shoulders, é tão grande no tempo, não é? Para recuperarmos uma queda de um head and shoulders, até novamente aos 29 mil, demoraríamos bastantes meses, até voltar a testar um novo all time high. O cenário C é pior ainda, ok? O cenário C, eu vou depois mostrar no fim, no último gráfico, mesmo a sério, como é que poderá ser o C, porque só no último gráfico, é que tem o desenho do, do canal paralelo horizontal, e esse aí, é que podemos mesmo ir testar os 29 mil, novamente aqui em baixo, antes de continuar a subir, e fazer um reversal aos 29, 30 mil. Portanto, neste momento temos três cenários, que são os três que eu estou a apresentar, eu neste momento ainda tenho, o cenário A ainda não está invalidado, ok? Para invalidar o cenário A, temos que perder o final aqui do triângulo ascendente, temos que partir este suporte aos 44 mil, se isso acontecer, vamos para um cenário B, primeiramente será o teste dos 40 aos 42, este suporte que foi aqui no final da onda corretiva 2, se o cenário B partir o suporte dos 40 mil, vamos poder muito provavelmente ir para um cenário C, que é fazer o reteste aos 29 mil. Não acredito que a Bitcoin volte aos 20 mil tão cedo, não acredito nisso, portanto, é bem possível que se tivermos que ir aos 29 mil, seja aí novamente um novo bottom, e onde grandes instituições devem estar à espera para comprar aos montes. Portanto, para mim o cenário dos 20 mil está fora de questão neste momento, ok? Mas, existe o cenário C com uma probabilidade bastante reduzida neste momento, pudermos voltar a fazer um reteste aos 29, 30 mil. Portanto, eu continuo a dizer, o A ainda não está invalidado, portanto, ainda nem passamos ao B, e ainda muito menos ao C. Mas estes são os três cenários possíveis que eu queria deixar aqui hoje, e para que as pessoas se preparem, para cada um deles, se puder acontecer, saberem o que é que devem fazer ou não. Eu já sei o que é que vou fazer, neste momento não estou a fazer nada, se o cenário A se concretizar, vou navegar a onda. Se o cenário B acontecer, vou fazer DCA, vou comprar novamente aos 40, 39 mil, 40 mil, vou fazer novamente uma entrada. Se o cenário B partir e formos ao cenário C, vou fazer mesmo entrada a sério, e vou, provavelmente, vou pôr tudo o que tenho no resto, o que me falta pôr, vou pôr se voltarmos a ir a um cenário C, cá embaixo aos 29 mil. Portanto, isto é o que eu farei, cada um pensa por si, cada um faz a sua decisão sobre aquilo que deve fazer, mas eu só estou a apresentar, na minha visão, os três cenários possíveis que temos à nossa frente. Ok? Portanto, neste momento o MACD, no semanal, continua Beres, continuamos a descer, a linha azul continua a apontar para baixo, temos aqui três barras a aumentar, também no vermelho, o oscilador, aqui o terceiro oscilador, também me está a dar negativo, o RSI houve uma pequena queda, mas para mim continua a fazer sideways, portanto é bom sinal, podemos estar a reproduzir este padrão, antes de uma próxima subida, se tudo se concretizar, o RSI vai começar a subir lentamente, temos aqui um reversal, e temos provavelmente o cenário A, a ser o que vai acontecer, se não, temos que estar preparados para o B ou para o C, basicamente é isto. Vou só passar aqui ao dia, isto hoje demorei um bocadinho mais aqui no semanal, porque são vários cenários para apresentar, e vê-se bastante melhor no semanal, aquilo que pode estar a acontecer, vou só mostrar no dia, o que é que eu estou à espera, caso o cenário A seja validado, um dos primeiros sinais vai ser este. Reparem como, depois daquela volatilidade enorme, em que caímos naquele dia, no dia 4 de dezembro, teve aquela queda enorme, e voltamos a recuperar quase dois terços da vela, continuamos dentro deste canal descendente, este canal descendente para mim, é a handle, desta copy and handle, que eu há bocado falei, e que tem como novo target 98 mil, vamos ver quando é que este target será atingido, para mim já só no próximo ano, portanto, vamos tirar da cabeça, que isto poderá ser atingido ainda este ano, porque eu já não acredito nisso. Neste momento eu estou a apontar, como disse, para finais do primeiro quarter, ou finais do segundo quarter, até do próximo ano, portanto, podemos ir até meio do ano, até atingir um target destes. Agora, a perfeição com que, o preço, veio tocar aqui, no bottom do triângulo, no lado inferior, que é o ascendente do triângulo, e está a fazer novamente uma reversão, e reparem que, o momento Beryl está a perder a força, ok? Tivemos imensa volatilidade, até esta movimentação aqui, no dia 4 de dezembro, e a partir daí, temos tido oscilações, e acumulação, mas basicamente em sideways, de tal forma, que já estamos acima da linha dos 50% do canal descendente. Portanto, é muito importante que o preço se mantenha, nos 50% superiores de um canal descendente, porque isso demonstra que a tendência do qual esse canal está a seguir, está a perder força. E ao estar a perder força, estamos provavelmente a ver uma possível reversão do preço nesta zona, com suporte do triângulo, e com um possível breakout do canal descendente, em breve. Em breve, ok? Portanto, isto, sendo cada vela um dia, poderia ser um, dois, três, quatro, cinco dias, poderia haver aqui uma acumulação lateral, durante mais quatro ou cinco dias, até haver um breakout deste canal descendente, e este seria o primeiro sinal para mim, seria o primeiro sinal de confirmação, podemos estar perante um reversal do price aqui, e começar a subir, para fora da handle, e voltar novamente àquela subida gradual e consistente, devagar, devagar, devagarinho se vai ao longe, como se costumava dizer, mas, muito devagar, e muito poucas subidas, com pouca volatilidade, é bem melhor, do que uma grande subida de cinco ou dez mil dólares num dia, que depois logo a seguir perde outros quinze mil, e não serve para nada. Portanto, essas volatilidades para mim acabam, a partir do momento que os bears perdem força, já se está a ver aqui a perder força, ok? E se isto corresponder efetivamente a um reversal, muito provavelmente nos próximos dias, podemos ter um breakout desta handle, e isso seria o primeiro grande sinal, que o cenário A, ainda está a validade, e podemos estar a experienciar aqui o cenário A, em vez de passarmos para um B ou para um C. Portanto, eu vou estar de olho neste canal descendente, que no fundo é a handle daquela cup, que vocês viram no semanal, apesar das moving averages, eu não estou a gostar muito do que está a acontecer, porque vocês não sei se já repararam, mas a moving average dos cinquenta períodos, muito provavelmente daqui a alguns dias, vai fazer o crossover sobre a dos cem, e isto é o que o pessoal costuma chamar de death cross, apesar de eu não sou grande fã das death cross, mas efetivamente o facto de já não termos as moving averages ordenadas como deveriam, que é a verde em cima, depois a amarela, a vermelha e a roxa, já não é para mim muito bom sinal, porque não é a death cross que me chateia, mas é o facto das moving averages já não estarem ordenadas como deveriam. Portanto, vamos ver se aguentamos isto, se não aguentarmos isto, estamos a entrar basicamente no cenário B, e aí já cada um tem que fazer contas à vida e começar a pensar o que é que vai fazer, se vende em perda, se compra em DCA, portanto cada um decide por si próprio, eu já disse aquilo que ia fazer. Agora, só para uma última olhada aqui no BitMEX Funding Rate, temos a Funding Rate negativa, como estão a ver aqui em baixo, a Funding Rate negativa, e temos já aqui a cabecinha de fora a espreitar em direcção aos longs, o que eu não gosto de nada, ou seja, hoje de manhã, quando acordei e estava aqui nestas duas barras, as duas barras estavam com os shorts em maior quantidade do que os longs, o que é favorável no spot market, precisamente para o inverso, ou seja, o BitMEX Funding Rate funciona de forma inversa à tendência do mercado em spot. Portanto, quando há mais shorts em leverage, normalmente o spot começa a subir, e quando há mais longs em leverage, o spot começa a descer. Portanto, o facto de já termos aqui um bocadinho mais de longs do que shorts, isto não é nada, isto é praticamente, estamos com 0.008 na BitMEX Funding Rate, isto praticamente é zero, mas o facto de já estar aqui a pessoal à espera que possa haver um reversal e já estão a pôr ali uns longs, eu não gosto. Portanto, é um bocadinho mais favorável aos bears e é uma possível continuação de sideways aqui no short term, até provavelmente fazermos um breakout a handle. Portanto, vamos ver o que é que acontece, mas a BitMEX Funding Rate hoje de manhã estava melhor do que está agora. Estão a ver aqui já o suporte do triângulo nas 4 horas, já houve assim que houve aqui 2 toques no triângulo, começou logo a fazer um reversal, já houve novamente uma pequena quedazinha, e agora assim que começou novamente a reverter e tínhamos uma vela verde, os longos começaram logo a aparecer, os abutres, os abutres da BitMEX começaram logo a aparecer e a pôr longos aqui, já na esperança que o triângulo vá funcionar e que efetivamente vamos ter um reversal para cima. Portanto, vamos ver como é que isto evolui, mas como eu disse, o primeiro sinal, o mais importante que vocês têm que ter em atenção, é que este ponto do triângulo faz um reversal na vela diária e nós temos que partir, ou temos que fazer um breakout deste canal descendente. Esse é o primeiro sinal que toda a gente tem que estar à espera e no gráfico semanal também é importante que não se feche abaixo do triângulo, portanto agora daqui a umas quantas horas, à meia-noite de segunda-feira, vai fechar a vela semanal e é importante que ela não feche abaixo do triângulo também. Portanto, esses são dois sinais muito importantes que temos que ter em conta. Agora, muito rapidamente, o dólar continua a tentar subir, pela quinta semana consecutiva está a tentar passar aqui a resistência deste previous swing high, que tem como ponto culminante aqui esta linha laranja tracejada, não está a conseguir ainda, ontem e hoje teve esta subida, porque isto estava mais ou menos igual à vela anterior, mas já subiu um bocado mais. Portanto, o dólar continua a ter força perante as outras moedas fiat, deste index, que é o yuan, o yen, a de libra, o euro e não sei se é mais uma ou duas ou o que é, mas pronto, agora não me recordo todas. Portanto, o que significa que se o dólar já está em maus lençóis com a inflação que nós estamos a ver que está a acontecer nos Estados Unidos, que não é 7%, é completamente mentira, já está praticamente entre os 15% e os 20%, e eu já vou explicar uma teoria engraçada ali no S&P, que eu também expliquei hoje, se estamos a ver o dólar subir é porque os outros ainda estão bastante piores e estão em maus lençóis, o euro e o yuan e o yen, a libra, ainda estão piores que o dólar. Portanto, mas o dólar tem tentado a ser rejeitado nesta zona, vamos ver se conseguimos fechar a semana sem passar para cima deste previous swing high aqui e se isso acontecer, portanto, é mais um sinalzito que o dólar, apesar de estar a subir face às outras, não está assim com grande força também. O ouro continua de pecochinho a tentar passar ali as moving averages, o Peter Schiff deve estar lixado como tudo porque já fez aqui dois pontos de suporte, já veio fazer o retest, isto é mesmo manobra de textbook, é mesmo o que vem nos manuais todo, fez o breakout da handle, veio cá abaixo fazer suporte novamente no topo do canal, tentou subir, não conseguiu, fez um segundo suporte aqui no topo do canal, voltou a subir, e é no ponto em que estamos agora, só que isto demorou tanto tempo até o ouro começar a sair da handle que as moving averages juntaram-se todas neste ponto e neste momento temos a dos 50, a dos 20, 50 e 100, as três moving averages precisamente no mesmo ponto e aí vai ser um grande foco de resistência aqui para o ouro conseguir safar-se disto, portanto, e o ouro também se mexe a passo de caracol, já sabem, isto vai demorar bastante tempo até conseguirmos passar estas moving averages que estão a fazer uma grande resistência, portanto, o ouro neste momento está parado, está há imenso tempo nestes valores, e não sai daqui. O S&P está a corrigir novamente, isto para mim já é um sinal mais forte do que este sinal aqui atrás, quando fizemos esta correção e fizemos suporte na linha dos 20 períodos, efetivamente isto podia dar origem a um novo all-time high, o que aconteceu, mas neste momento, depois de termos chegado a um novo all-time high, já estamos a corrigir duas vezes, corrigimos uma primeira a quatro semanas, e já estamos a corrigir novamente esta semana. Os mercados no S&P estão fechados neste momento, portanto, temos que esperar para segunda-feira para ver o que é que vai acontecer, mas se esta vela fizer uma engolfing candle aqui, eu diria que isto também não é muito bom sinal para a Bitcoin. O facto dos tipos, dos investidores do S&P estarem aqui a vender nesta altura, não é muito bom sinal, poderão também fazer a mesma coisa nos mercados cripto, e poderão usar a Bitcoin como forma de evitar grandes perdas no S&P, ou nos mercados tradicionais, e poderão também levar a alguma venda de Bitcoin nessa altura. Eu preferia que o S&P não fechasse esta vela com uma engolfing candle, mas pronto, não fechasse não, ou melhor, que a próxima vela não fosse fazer aqui uma engolfing candle, porque esta vela já está fechada, obviamente. No entanto, vamos ver, porque off-market ou com o mercado closed, não sei como é que isto funciona muito bem, não sei se isto ainda tem possibilidade de se mexer aqui ou não, por acaso é uma coisa que eu devia investigar um bocadinho, porque eu sei que eles também têm cotações off-market agora no S&P, portanto vamos ver como é que isto funciona. No entanto, a vela, neste momento o mercado está fechado, mas a vela só fecha quando for às zero horas de segunda-feira para começar uma vela nova, portanto no dia a seguir. Portanto vamos ver como é que isto acaba no fim desta semana. Já há dois, há duas correções seguidas, em quatro semanas há duas correções grandes, uma de duas semanas e outra de uma. Eu já não estou a ver isto muito bem, eu já não estou a ver isto com bons olhos, portanto, se o S&P começar a cair e fizer uma correção grande, provavelmente vai afetar um bocadinho a Bitcoin e a Bitcoin vai afetar as outras todas e portanto vai haver aqui talvez um período não muito bom. E talvez seja o disputar do cenário B ou C. Vamos ver. No entanto, aquilo que eu estava a dizer hoje, hoje disse no meu live e posso dizer agora, só muito rapidamente, é que para mim o melhor indicador que existe em inflação é o S&P e eu vou explicar porquê porque as ações quando, por exemplo, isto é o mês de janeiro, o início, a primeira semana deste ano está aqui, eu vou ligar, aliás, até já tenho ligado ali e vamos ver onde é que teve o all time high, o all time high foi aqui e portanto, normalmente o crescimento do S&P durante um ano para mim é o valor real da inflação porque este ano foi um ano bastante mal, não houve grande crescimento em termos de empresas, o S&P é composto por muitas empresas e apesar de haver uma ou duas que tiveram bons desempenhos durante o ano como a Apple, como a Amazon, na realidade são 500 empresas que foram representadas no S&P e portanto, não são apenas duas que vão levar as outras 498 atrás, não houve grande crescimento em termos empresarial real, isto tem sido uma grande subida fictícia devido à impressão dos dólares que têm havido nos Estados Unidos e para mim o valor real da inflação é este que está aqui. O S&P representa na perfeição o valor real da inflação durante o ano foi 29% e meio. Portanto, isto é, aliás, o Michael Saylor diz a mesma coisa, para ele o valor real da inflação é o desempenho do S&P durante o ano. Portanto, se o S&P sobe 29%, é esse o valor da inflação porque o valor que é preciso pagar a mais por uma ação no final do ano comparativamente ao início do ano é precisamente o valor para ele que tem inflação. Mas, por exemplo, a Apple teve uma pujança do caraças em termos de resultados deste ano. A Apple, a Apple que é uma das participantes do S&P, a Amazon não sei, não conheço os números da Amazon, mas a Apple teve um ritmo de crescimento de 30%. Sim, 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 exatamente. A Apple teve um grande crescimento, mas a Apple sozinha não leva, obviamente, não leva o S&P todo atrás, não é? São 500 empresas e a grande maioria delas não teve crescimento nenhum ou se teve crescimento até foi negativo. A grande maioria das empresas que estão no S&P. Obviamente, têm pesos diferentes também, obviamente, cada empresa tem o seu peso no S&P, mas, como o Michael Saylor diz muito bem, ele acredita que a inflação neste momento é 24% e o S&P teve uma subida de 29%, portanto, ele não está muito longe do que o S&P representa. Agora, isto é só uma teoria de como é que eu vejo a inflação, em vez de olhar para o CPI, que é o Consumer Product Invect, que é o que eles usam, as regras que eles usam para definir a inflação nos Estados Unidos, eu gosto mais de olhar para o S&P como o valor real da inflação. Aqui, vamos então para o último gráfico e era aqui que eu queria mostrar uma coisa muito interessante que eu detetei ontem e hoje. Ontem, por acaso, não consegui fazer a minha live porque tinha um problema técnico, mas hoje fiz e apresentei este padrão que eu acho bastante interessante. Isto pode dar aqui um bocadinho mais de otimismo ao que está a acontecer porque eu acho que a malta precisa um bocado de otimismo e não de negatividade. Pensar que daqui vamos para as 10 mil e a seguir vai para zero e que a Bitcoin vai desaparecer. Não é nada disso que se pretende, nem é isso que vai acontecer, obviamente, a Bitcoin nunca vai para zero. Muita gente ia ficar lixada antes disso acontecer. Os académicos disseram. Pois, o académico disse, exatamente, o do Cornel. Ele disse que a Bitcoin não ia durar muito. Mas pronto, na minha perspectiva, isto é o cenário C, ok? Portanto, já agora eu tinha isto aqui até me esqueci de tirar este canal aqui horizontal que eu já tinha falado nestes dois canais aqui no Arte Forca. Atenção, mas agora em conjugação com o cenário C, como eu referi há bocado, podem fazer um bocado de sentido, ok? Mas o que eu queria falar antes do canal horizontal aqui, estes dois canais que estão aqui, eu queria falar uma coisa que é estes dois quadradinhos verdes que vocês estão a ver aqui. Antes disso, eu vou só tirar aqui isto que é para se ver melhor. Portanto, vou limpar o gráfico um bocadinho e vou pôr aqui para vocês verem o que poderá, no meu entender, obviamente eu posso estar errado com qualquer pessoa que faça análise e qualquer analista vai ter a sua interpretação dos gráficos, eu posso estar muito errado sobre o que pode estar a acontecer, mas para mim isto é uma coincidência muito grande este tratado o que está a acontecer aqui. Vocês lembram-se perfeitamente do topo dos 64.800 em que depois fizemos uma correção ABC e fizemos a acumulação em sideways com uma pequena inclinação ok? para baixo até que os bears estavam completamente exaustos e já não havia nada para vender. E foi nessa altura que houve uma, digamos, uma recuperação ou um reversal do price action praticamente em V-shape em formato V ou seja, viemos lentamente aqui a descer até ao ponto em que tocamos nesta trendline que já existia aqui há muito tempo e depois fizemos uma recuperação brilhante. Ok? Agora olhem para os dois quadrados e digam-me se eles não parecem exatamente a mesma coisa. Pá, não. Não, não. Não é mais pequeno ou temos que me dar os óculos ao caralho. O melhor quando eu ficar a pensar é pá, essa merda é só marketing. Não, é o seguinte, as coisas é que não acontecem duas vezes iguais, não é? Exatamente, por isso é que temos um fratal. O fratal é precisamente o facto de teres uma estrutura muito parecida mas com dimensões diferentes. Ok? E o que eu estou a querer dizer é que para já que ainda não falei e devia ter falado antes já passamos para baixo da trendline. Ok? Portanto, como eu disse na semana passada se nós passarmos para baixo desta trendline já temos um primeiro sinal que alguma coisa pode não estar a correr tão bem. Ok? Portanto, aí fazendo justiça ao que eu disse na semana passada já estamos efetivamente abaixo desta trendline que nunca foi nunca tivemos abaixo dela desde março de 2020 quando a tal C-Word começou a espalhar-se por aí pelo mundo fora. Ok? Portanto, a partir deste ponto até aqui nunca passamos para baixo da trendline e neste momento já cá estamos e portanto primeiro sinal negativo que alguma coisa pode não estar tão bem quanto se esperava. Mas há que mostrar algum otimismo e na minha perspetiva o que nós fizemos aqui na correção grande dos 64,800 até aos 29,000 temos uma correção ABC gigantesca que foi os tais 56% com uma recuperação quase imediata dessa própria vela que veio até cá em baixo até mais ou menos dois terços também da vela para cima e depois começamos a fazer um sideways e uma acumulação até chegarmos à exaustão completa dos BRs e já não haver nada para vender. Portanto, lembram-se que eu disse na altura quando estávamos em 29,000 30,000 que os BRs já não tinham nada para vender os order books estavam completamente vazios e a partir desse momento obviamente só podia haver uma movimentação nos mercados que é ir para cima portanto se já não há nada para vender obviamente quem quer comprar vai ter que dar um valor maior para convencer alguém a vender e foi isso que aconteceu nesta recuperação. Neste momento temos novo time high correção ABC recuperação a quase dois terços da vela onde fizemos o ponto mais baixo e agora estamos a fazer sideways ligeiramente inclinado para baixo outra vez até levar à exaustão completa dos que estão a tentar vender. Nós estamos a repetir exatamente este padrão numa escala inferior ok? Portanto isto que aconteceu aqui está a reproduzir exatamente a mesma coisa numa escala inferior e podemos estar no meu ponto de vista podemos estar aqui sendo um bocadinho otimista também porque é importante ser otimista nestes casos podemos estar aqui a reproduzir um padrão que já foi feito anteriormente e levar à exaustão os BRs até já não haver nada para vender e depois os Bulls como eu vi há bocado e vos mostrei os Bulls começarem a comprar precisamente na zona dos 40, 42 e nessa altura aliás vocês reparem que aqui até fizemos um ponto inferior foi o ponto mais baixo do valor desta acumulação foi aqui e nós aqui já fizemos a mesma coisa apesar de não ser inferior àquele é a única coisa que não é exatamente igual tudo o resto em termos de estrutura é igual mas aqui já fizemos já fizemos um ponto inferior àquele anterior ali tal como fizemos um ponto inferior àquele que ali está aqui fizemos um ponto inferior e aqui voltamos a fazer um ponto inferior e agora estamos em recuperação novamente portanto eu vejo que há aqui um certo padrão que está a repetir ok pode-se estar a repetir um determinado padrão e se isso acontecer é bom sinal é sinal que os birds já não têm nada para vender daqui a algum tempo e que podemos estar com a perspectiva de haver novamente um reversal e o fratal digamos assim reproduzir basicamente o que aconteceu ali que aliás a acontecer a onda 5 do Elliot Waves isto tem que reproduzir o que aconteceu ali temos que começar a subir novamente e passar o último ao time high portanto agora vou-vos mostrar então para finalizar o tal cenário C que eu estava a falar há bocado que é o pior de todos e para isso vou pôr aqui só no ecrã o desculpa enganei-me é este e este ok pronto o cenário C basicamente é isto é voltarmos a fazer um retest cá em baixo neste canal horizontal que aqui está que é um canal de acumulação gigantesco ok que começa começa em dezembro 2020 e poderá muito bem vir até aqui se fizermos uma correção até às 29.30 voltar a fazer o retest do bottom deste channel e depois continuar a subir e então por isso é que eu digo se isto for um canal de acumulação tal como aconteceu aqui ok antes de termos o next bull market portanto depois do bear market fizemos esta acumulação gigantesca demorou quase um ano e meio a fazer esta acumulação em que andamos aqui a subir e a descer dentro deste channel e só depois deste breakout é que entramos em bull market outra vez que foi mais ou menos em setembro e outubro do ano passado pode acontecer a mesma coisa agora ok e este é o cenário C que é perdermos o suporte dos 40 mil perdermos este suporte aqui novamente portanto aos 39 40 mil que é o tal que eu digo dos 40 aos 42 que é o previous swing low se perdermos este suporte se perdermos este suporte é muito provável que vamos visitar novamente os 29 30 mil ok portanto metam isto na cabeça metam isto na cabeça porque é bem possível que isto é um cenário que não está descartado apesar de ainda estar com poucas probabilidades de acontecer pode acontecer e portanto preparem-se para isso o que não quer dizer estamos em bear market porque para estarmos em bear market temos que partir os 29 cá para baixo e voltar aos 20 e então aí é que vamos estar 2 ou 3 anos novamente uma 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 gigantesca ou este este gráfico estás a mostrar qual é que é a timeline dele qual é que é o período é mensal semanal ou um dia é as velas têm um dia mas o gráfico apanha bastante tempo apanha pronto certo e na tua opinião exemplo havendo aí esse risco de romper e irmos para baixo achas que isso pode ser uma correção prolongada por quanto tempo assim eu acho que isto que aconteceu aqui como eu disse já ando a dizer isto há algum tempo isto que aconteceu aqui é o primeiro sinal de aviso ok eu disse isto várias vezes guarde-forque se passarmos para baixo desta trendline e fecharmos velas diárias e velas semanais abaixo da trendline meus amigos é o primeiro sinal de aviso que alguma coisa não está bem eu disse isto várias vezes e digo hoje outra vez ok pode alguma coisa não estar a correr bem agora entre não estar a correr bem e estarmos em bear market vai uma grande diferença ok eu continuo claro mas achas por exemplo isto pode prolongar-se até abril do ano que vem eu acho que se formos para um cenário sim o pior de todos no pior cenário possível podemos estar no pior cenário possível podemos estar a fazer 29 mil 30 mil até fevereiro do ano que vem fevereiro sim ainda dá para o carnaval por causa é a voltura Brasil pensarmos bem pensarmos bem que esta descida dos 64 e 800 demorou desde abril até julho para chegar ao bottom mesmo antes de fazer a inversão do preço podemos estar a falar de um período bastante parecido em que se formos para um cenário C e se efetivamente o suporte dos 40 mil não aguentar podemos estar a visitar os 29 e 30 à volta de finais de janeiro início de fevereiro do ano que vem ok mas isto é o pior cenário possível não estou a dizer que isto vai acontecer nem estou a dizer que vai acontecer o B ou o A nós temos que seguir isto por ordem temos que ir analisando as coisas e ver em determinado ponto no tempo qual é que tem mais probabilidades de acontecer neste momento neste momento no tempo ainda o que tem mais probabilidades de acontecer é o A agora se perdermos efetivamente este suporte dos 45 mil então já estamos no B ok e se perdermos o suporte dos 40 mil então já estamos no C e podemos muito bem ir aos 30 é assim que tem que se ver as coisas eu não posso dizer seria mentira da minha parte dizer neste momento acredito mais no C do que no A ainda não há evidências ainda não há evidências está explicado abril muito bem muito bem portanto era isto que eu tinha hoje para vocês gostei muito do fratal que encontrei aqui porque eu acho que estamos a reproduzir o padrão sinceramente acho estamos a reproduzir aquele padrão de quando vamos a um all time high há uma correção enorme para limpar a leverage toda dos mercados e depois há uma acumulação que dura algum tempo com uma ligeira tendência para continuar a descer tal como fizemos de maio até julho foi aquela acumulação que começou a descer muito lentamente até que chegamos a um ponto em que os bears já não têm nada para vender e portanto o mercado só pode inverter para cima e eu acho que estamos a reproduzir basicamente esse padrão neste momento se esse padrão falhar epá então aí vamos para um cenário B Hugo está aqui o André a colocar esta questão acho também principalmente para quem não segue muito aqui o nosso canal não estou muito a falar já falaste isto algumas vezes o que é que tu recomendas para melhores ativos eu acho que não vais responder isso porque pronto pés para ti é todo o BTC é assim do ponto de vista de um trader obviamente se eu for falar do ponto de vista do hodler do libertário que eu sou também obviamente que eu não vou vender nada portanto eu vou continuar a acreditar que apesar de tudo a Bitcoin continua a ser o melhor ativo para se ter o nosso valor agora do ponto de vista de um trader e tendo em conta que eu tenho uma pequena porcentagem do meu hodl digamos assim que é os tais 10% que eu uso para fazer trading que corresponde ao meu perfil de trader e que vai um bocadinho contra o meu libertário portanto é a tal doctomia que eu tenho desse ponto de vista eu acredito que se deve esses 10% devem começar o pessoal deve começar a pensar o que é que vai fazer ou seja se fossem eu se tivessem também 10% das suas posições em Bitcoin ou noutras moedas o que é pior ainda neste caso porque é assim metam uma coisa na cabeça se a Bitcoin for aos 30 mil vai ser o sangue completo nas altcoins as altcoins muitas delas provavelmente aquelas que a gente pensou que o nome vão desaparecer e aquelas que obviamente nós sabemos o nome vão ter quedas bastante maiores muito muito maiores do que a Bitcoin portanto já está a ser pronto exatamente não fiquem a pensar que se a Bitcoin cair para os 30 mil que se vão aguentar no Ethereum ou que se vão aguentar na Solana não, não vão não vão porque a Solana e o Ethereum vão cair muito mais que a Bitcoin não se vão aguentar sequer nas canetas ok portanto se tiverem que decidir ok eu não quero transformar as minhas posições em fiat então a única forma é deixá-las em Bitcoin porque se deixarem no Ethereum ou na Solana ou nessas coisas todas por aí ainda vão perder mais dinheiro se quiserem transformar algumas das posições ou diversificar ou diversificar ou podem deixarem a tirar e a Solana ou não eu acabei de dizer eu acabei de dizer que se a Bitcoin for aos 30 mil o Ethereum e a Solana vão perder em percentual muito mais do que a Bitcoin e tu estás a dizer para diversificar sim sabes porquê sabes porquê mas sabes porquê porque num contexto exatamente inverso tens essas moedas muitas vezes a ganhar 200 300% e a Bitcoin a fazer 20 30 já estás a ver exatamente diversificar isso demonstra a segurança da Bitcoin relativamente às altcoins ou seja não sobe tanto também não desce tanto mas concordas que 90% da malta está para fazer dinheiro obviamente aliás 95% e o meu comentário vai ao encontro vai ao encontro disso mesmo do ponto de vista de um trader se quiserem proteger os vossos assets no caso de estir até aos 30 mil obviamente têm que começar a pensar em opções agora porque se perdermos o suporte aos 45% é muito bem provável que vamos entrar no cenário B e o cenário B pode levar ao cenário C se perdermos os 40 mil também que é o tal fim da onda corretiva 2 muito provavelmente vamos aos 30 mil ok fazer aquele vamos fazer aquele pronto que eu mostrei à bocada aquele canal horizontal em que podemos estar a fazer uma acumulação de ano e meio antes de continuar um bull market nesse caso para quem quiser proteger-se um bocado ou tiver posições em risco de entrar em negativo muito provavelmente eu aconselho o uso de stop losses para quem não quiser estar a perder ou entrar em negativo em algumas posições que possam ter sido compradas mais recentemente para quem está em hodl como eu na sua grande maioria eu não vou fazer nada ok eu vou continuar a ride the wave e se formos aos 40 mil voltei a entrar e se formos aos 29 aí é que entre mesmo com tudo aquilo que tiver claro agora cada um cada um tem que pensar da sua cabeça o que é que vai fazer eu apresento os cenários e cada um tem que se adaptar aos cenários que eu apresentei se acha que são credíveis em primeiro lugar e se forem credíveis o que é que vai fazer em cada um deles posso falar olha olha o patrão posso falar parecia o diretor o diretor da escola estava aqui a pôr-me em água aqui à vossa espera está no confeccionário do Big Brother é no confeccionário e ouro recomendas? Pax Gold ouro o ouro é basicamente o que é que vai acontecer se isto começar tudo a cair que é uma grande visão que há por aí agora a circular de que estamos muito perto de uma grande correção nos mercados tradicionais o que pode levar também a uma correção que vai acompanhar essa correção dos mercados tradicionais também vai acompanhar no mercado cripto o ouro pode ser uma salvaguarda digamos assim para quem não quiser estar a perder valor mas também não quiser estar a deixar o dinheiro em fiat porque está a sujeitar-se à inflação digamos assim não se sabe qual é o período que isto vai durar se isto durar muito tempo e aliás esta história do grande reset obviamente já está a acontecer portanto os mercados vão efetivamente cair eu não acredito que isto continue a subir muito mais tempo nos mercados tradicionais teriam que continuar a imprimir mais trilhões e trilhões de dólares para aí fora todos os dias portanto é uma loucura a pirâmide que já está a gerar e quando isto vai implodir tudo isto vai afetar muita gente portanto eu acredito que o ouro possa ser uma salvaguarda para quem não quiser estar mas o ouro atenção o ouro físico não é comprar o ouro em papel porque o ouro em papel esqueçam lá isso os derivativos isso também vai tudo à vida ok portanto se quiserem salvaguardar algumas pessoas mas há a Pax Gold que é auditada e tem é backed by ouro físico é o moço até falou no canal do Hugo há uns tempos atrás não sei se se lembra quem foi o moço aquele mais fortezinho que tinha ido ao teu canal não me recordo o que falou do Celsius também lembra-se não sei do Luí Pedro Alves não era inglês o que estava na cama mas não não estás a falar do podcast sim estou a falar não estou a falar de Portugal estou a falar do inglês o inglês eu só estive lá o Ugly Old Goat e depois estive o Nico quando fizeste aquele programa aberto durante horas e depois estive o Fibossuani pronto foram esses que eu estive lá pronto um deles também falou que usava Pax Gold ah é capaz de ter sido o Fibossuani aquele que foi lá falar dos níveis de Fibonacci e da estratégia dele como é que ok sim acho que ele falou nisso mas é assim eu pessoalmente se eu tivesse pôr algumas posições em ouro para não estar também a correr o risco da inflação do fiat eu preferia o ouro físico há imensas empresas em Portugal ou mesmo nos bancos onde se pode comprar ouro e manter as barras é assim eu claro que é sempre um risco ter as barras de ouro em casa eu não recomendo a pessoas atrás da parede ou debaixo do colchão ou com alguém olha vamos lá que nós hoje temos um convidado e apostar contra o Bitcoin não temos um convidado hoje para aí que eu não ouvi o que o Chagas disse diz lá Chagas e apostar contra shortar ah fazer short não neste momento não neste momento ainda não recomendo short ninguém aliás eu nunca recomendo muitos shorts no mercado de cripto é quase um bocado suicídio neste momento em que ainda não estamos sequer em bear market seria mais suicídio ainda portanto eu não recomendo ninguém fazer short neste momento a Bitcoin nem nem outras moedas se quiserem fazer short porque ainda não se sabe muito bem o que é que está a acontecer ok se vamos fazer um cenário A, B ou C ok quando isto for mais claro quando se souber por exemplo se formos a um cenário C torna-se bastante mais evidente que podemos estar naquele ano e meio da acumulação aquele tal canal horizontal então aí é mais fácil tomar decisões de o que é que se pode fazer neste momento sem saber ou sem termos sinais de que vai haver um breakout da handle ou vamos partir o suporte dos 45, 44 é estar a fazer short é praticamente fazer suicídio neste momento nessa posição portanto eu não recomendo a ninguém fazer short num bull market que ainda é bull market para todos os efeitos é melhor abrir uma oriuzaria olha vamos lá vamos lá vamos lá o Guinho o Guinho temos cuidado hoje olha mas gostei algo gostei da tua análise bastante realista vamos ver sim acho que era a altura de fazer um ponto de situação realista e em vez de estar sempre a ser otimista a 100% eu sou um grande otimista mas às vezes também é preciso ter os pés na terra e vocês há mais alguma questão aí no chat Malta só para fecharmos até ano há aqui uma pergunta do Daniel tio Tónio o cenário das fratais iria invalidar o cenário A não, não é precisamente o oposto se o fratal se realizar ou seja se este fratal aqui o verde realizar o que este realizou no final desta acumulação deixem-me só pôr isto aqui no final desta acumulação obviamente no final do fratal o que tem que acontecer é irmos para cima que é o mesmo que aconteceu no final do fratal maior este aqui foi chegarmos aqui à exaustão e começar a subir portanto se este fratal representar o que este fez aqui antigamente ou em maio junho, julho se este fratal fizer a mesma coisa o que vai acontecer é vamos continuar a acumular em sideways vamos chegar à exaustão dos bears e vai de repente haver uma recuperação para cima ok portanto o fratal representa o cenário A no fundo não é o invalidar do A é precisamente o oposto ok respondendo respondendo aqui ao Daniel e ao Tónio portanto digamos que o cenário A inclui o fratal funcionar da forma esperada ok se nós rompermos os 44, 45 se rompermos passarmos para baixo do triângulo ascendente e perdermos este suporte onde estamos agora que é crítico entramos no cenário B e então aí podemos muito bem ir aos 39, 40 mil fazer o teste da onda 2 das Elliot Waves que nós vimos há bocado pronto basicamente é isso Obrigadão meu nada mais uma vez pá, boa fim de semana para ti mantém-te seguro isto agora apertou ah, está grande obrigado mano boa fim de semana para vocês e a gente vai te falando depois vai, tchau 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 tchau